Nada cai do céu, nem cairá Tudo que é meu, eu fui buscar Aprendi a viver e caminhar Entre os bons e os maus e me guardar Fico me remoendo com meus remendos pra me lembrar Que lá vem desavenso lerê e eu tenho que enfrentar Isso é o que me alimenta, que me sustenta, me faz amar Nesses confins de fundo lerê, nada vai me assustar